Olá, povo de Deus! Boa tarde, ou melhor, bom final de tarde, ótimo final de noite. Estamos aqui mais uma vez, segundo dia, terça-feira, na viração do dia 18 horas, para mais um estudo bíblico. E eu quero te convidar a começarmos desde já no texto que foi proposto por essa semana. Nós estamos aqui com o livro do profeta Daniel, e tem sido realmente uma bênção poder estudar esse texto, desmiuçar esse texto, ter entendimento ainda mais daquilo que Deus planejou para nós essa semana. E olha só o que diz o versículo 3, onde nós lemos até o versículo 2, onde o rei Nabucodonosor invade Judá e ele sitiou Judá, ou seja, ele conquista Judá. Ele pega o rei de Judá, que é o Jeoaquim, leva ele, leva utensílios de toda sorte, e aí ele leva inclusive os utensílios da casa de Deus, e ele coloca lá na casa do Deus dele. Então ele põe ali num lugar, ele é uma afronta à religião do outro, mas é uma forma também de mostrar a conquista, de mostrar que o Deus dele é mais forte do que o Deus da outra cidade, ou seja, daquela cidade em que ele invadiu e que ele venceu. A prova, né, quando você pega utensílios naquela época é o seguinte, quando você pega utensílios daquele Deus, daquele lugar, você está mostrando que o teu Deus é mais forte. Então lembra que ontem eu falei que a ideia era de uma busca pelo poder, e Nabucodonosor assim o fez. Mas o versículo 3, ele começa dizendo assim, olha, disse o rei, ou seja, Nabucodonosor, ele disse a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Quando você domina uma cidade, domina um lugar, domina um povo, você traz esse povo também de escravo. E aí ele teve ali uma ideia que para ele seria fantástica. Olha só o que ele faz. Quais são os filhos de Israel que ele pede para que os eunucos tragam cativeiro, ou seja, tragam cativos à Babilônia. Tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento de que fossem competentes. Olha só, para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Bom, por que que Nabucodonosor, ele queria que esses jovens perfeitos, de boa aparência, pudessem servi-lo no palácio e, sobretudo, ensiná-los a língua e a cultura dos caldeus? Porque os caldeus, eles eram um povo muito conhecido pela sua sabedoria, principalmente da área do misticismo, da magia. E Nabucodonosor, ele queria dominar também essa parte, ele queria dominar também esse aspecto para que ele pudesse ter domínio sobre todo o povo. Não bastava ser rei, bastava também ter domínio. Por quê? Porque o povo precisava, naquela época, ter um temor muito grande daquela liderança, a ponto daquela liderança comandar todas as suas ações e toda sorte de maldade que pudesse acontecer, sem com que aquela liderança, ou seja, aquele rei, pudesse ser taxado de cruel, porque ele era soberano, entende? Só que ele não contava com a soberania de Deus sobre a vida de quatro daqueles meninos, quatro daqueles jovens, por exemplo. E aí nós vamos ver lá na frente que, por mais que eles fossem inteligentes, por mais que eles fossem sábios, por mais que eles fossem doutos em ciência, que eles tivessem aí um alto e um vasto conhecimento, você tinha, por exemplo, o Daniel, que tinha um dom extraordinário, que era o dom de interpretação de sonho. E aí você vai ver lá na frente, lógico que nós vamos chegar lá na frente, quando, você também já conhece essa história, quando Nabucodonosor entra ali numa crise muito grande por conta de alguns sonhos que ele estava tendo e que Daniel depois é convidado a interpretar esses sonhos. Bom, mas observa, querido, que quando nós estamos em desobediência, que foi a palavra que nós usamos ontem, terminamos a lição de ontem falando exatamente da desobediência. A desobediência, ela tanto prejudica aquele que é o rei, que está liderando aquele povo, quanto prejudica todo o povo. Por quê? Porque o povo, ou melhor, o rei responde pelo povo. E se a desobediência vem daquele homem, todas as outras pessoas, elas vão ter também um viés de comportamento voltado para a desobediência. porque a liderança, o rei, ele precisa ser referência. Sendo a referência, o povo vai seguir exatamente aquele rei. Haja vista que aquelas pessoas, elas respeitavam e tinham um enorme respeito e também um enorme temor pela liderança daquele rei. E aí nós vamos ver aqui, inclusive, que Joaquim, filho de Jeoaquim, quando ele assume o trono, ele começa a oprimir o povo, inclusive com altos impostos, e para que um templo suntuoso pudesse ser construído na Babilônia. Então, observa que agora, nesse momento, Joaquim passa, ele assume ali o reinado, mas agora a serviço da Babilônia. Entende como que uma desobediência, uma falta de sabedoria, pode causar tantas e tantas dificuldades. Aquelas pessoas que não foram cativos, que não foram escravos na Babilônia, e elas ficaram em Jerusalém, porém, elas continuaram sendo escravos da Babilônia, porque o rei que assume agora, ele está a serviço da Babilônia, mesmo ele sendo o filho do rei anterior, que era uma dinastia, na época era assim, o filho mais velho, ele assumiu o reino com a morte do pai. Bom, então, eles chamam, ele pede ali para que os eunucos trouxessem para o palácio jovens. E o que isso me chama a atenção? Exatamente a ideia de que Satanás quer buscar a nossa juventude, ele quer buscar corromper os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças, para que o reino de Deus, aqui na terra, porque a igreja está aqui na terra, representando o reino de Deus, representando o céu, mas quando esse povo é corrompido, esse povo começa agora a não ser mais boca de Deus. Então, ele não representa mais o céu, não representa mais Deus, ele não representa mais o reino de Deus. Isso causa um prejuízo muito grande. E aí você vai perceber que alguns desses jovens, porque aqui não está dizendo quantos jovens foram alistados, não vou dizer assim, mas foram aliciados para viver no palácio e para conduzir ali Nabucodonosor ao conhecimento da cultura e da língua dos caldeus. da cultura, ou seja, mística, da magia, no qual daria ainda mais poder para este rei. Mas o que nós sabemos é que quatro desses jovens, eles não se permitem ser aprisionados, corrompidos, e não se permitem se curvar diante do Deus de Nabucodonosor. Nós sabemos a história, nós vamos falar um pouco disso também ao longo dessa semana, porque eles são lançados na fornalha, são esses três jovens que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abidineu, mas também conhecidos por os seus nomes originais, que seriam Ananias, Misael e Azarias. Depois nós vamos entender o porquê que os nomes deles são mudados, são modificados, caso você não saiba, caso você saiba, esteja acompanhando conosco, esteja ainda usando esse tempo para que você estivesse com a sua família estudando um pouco mais dessa palavra e explicando também para a sua família o porquê que tudo isso aconteceu. Mas o que é fato é que alguns desses jovens decidiram não se corromper com o mundo ao qual eles estavam. Hoje nós estamos vivendo num mundo totalmente diferente do mundo dos nossos avós, dos nossos pais, e um mundo na qual o inimigo todos os dias tem tentado jogar ali armadilhas e tem oferecido manjares, porém, existem aqueles que não se curvam diante desses manjares de Satanás, existem aqueles que não se permitem ser contaminados e também confundidos com essas pessoas do mundo. Eu quero convidar então você que é pai, você que é mãe, a estar instruindo seus filhos, adolescentes, jovens, crianças, a não se corromperem, porque o que o mundo tem a oferecer com certeza vai te afastar de Deus e como nós dissemos ontem, vai te afastar também da proteção desse Senhor, desse Deus, desse que é pai, zeloso e cuidadoso. Amém? Bom, amanhã nós estaremos juntos no terceiro dia, onde nós estaremos falando um pouco mais sobre esse texto, entendendo aqui um pouco dessa história e vendo um pouco mais também da historicidade bíblica que nos ensina e também corrobora com a nossa fé. Deus abençoe sua vida, fica na paz e até amanhã.